Aí, família, um passo pra frente, quem tá pela batalha, bota a mão pra cima aí, papo réu. Valeu, valeu, valeu. Aê. Sim mesmo, solta o beat aí pra nós. O puro, pra puxar o puro. É só falar matar esse cara na levada do bom velho, certo? Aê. E aí, ó. Eu amo o réu. Eu amo. Eu faço o réu. Eu faço, eu quero ver matar esse cara na levada do bom velho. Eu amo o réu. Eu amo. Eu faço o réu. Eu faço, eu quero ver matar esse cara na levada do bom velho, certo? Oh, 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 oh. Mata ele, cara. Mata ele, cara. Estudantes, cara. Estudantes, cara. Pou, 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 pou. Eu amo o rap de um jeito que às vezes nem é lógico, só que não é um relacionamento tóxico, porque eu sei que eu rimo em toda a cidade, atrás do amor do rap que me traz a vitalidade. É quatro? Achei que era. Mas você é a pedra no meu sapato. Você tá igual o Cuca, essa é a função. Né, rainha? Hoje eu te cozinho dentro de um caldeirão. Eu tô igual a Cuca usando a mente. Pra mim poder matar o oponente que tá na minha frente. Sabe por quê? Esse daqui é o meu caldeirão. Você não vai me cozinhar, eu vou te usar como carvão. Eu sou que nem Cassi, pois me quiseram num prato. E a criança dentro de mim mata os adultos folgados. Não querem ver o que eu sou? Tudo bem, não sou boy. Mas salvei, gol real boy. Pois sou um anti-herói. Você é um anti-herói e eu sou uma heroína. Fazendo rap que atinge a hemoglobina. Porque eu faço a rima, a sua mente pira. Essa cidade é minha, me chame de Curupira. Você é a divina de quem quer ganhar competição. Você vem tirar a hemoglobina, eu tô com a coração. Quer ganhar? Isso é fácil, cê dá um tédio. Sua arrogância é igual São Paulo. É do tamanho desses prédios. É do tamanho do prédio, eu sou tipo arranha seu. Cê acha que a vida é doce, que é geleia, só que é meu. Amigo, sabe que eu trago conhecimento. Isso daqui não é tédio, arte também é entretenimento. Descarada, entretenimento, porque isso é uma piada. Só que é mamão, só que é meu. Eu vim fazer meu papel. Eu sou igual carreto muito louco, passa meu troféu. Barulho para a batalha, para a lua. É isso. Por antes que ele começou, barulho para as imas da Vic e Vi. Vai, diferentemente. Diferentemente, poderão. Barulho, barulho, para quem mostrou nas imas do Rio, Vi. Vic e Vi, pra zero e tudo que vai. Volta! O tio aí, do treino, acabou de puxar a tomada. Tá bom, mas agora não dá, depois nós falamos a ideia, vamos fazer essa. Oxe, o tio trouxe a luz. É, o tio trouxe a luz. Que loucura. Foda essa luz. Mão pra cima aí, família, papo reto. Aí. Yeah. O diabo usa a farda da polícia militar. Vai matar ou vai morrer. Vai morrer ou vai matar. Se você não é zumbi, é só não assistir TV. Vai morrer ou vai matar. Vai matar ou vai morrer. Vem no ô. Ô. Mata ele, caralho. Mata ele, caralho. Isso, Deus, caralho. Isso, Deus, caralho. Fofô. Fofô. Eu acho que tu era super poder, mas cê não tá no meu nível. Seu talento também tem o poder e o poder dele é se tornar invisível. Ou seja, cê não entrega algo visível, não compatível. Vai se fuder, você é o seu lobato, pois quer aprisionar crianças mais inteligentes que eu ser. Nunca que eu sou o Monteiro Lobato, porque esse cara é branco e racista. Eu sou diferente, cê sabe que eu mato quem é narcisista. Cê falou que eu sou invisível, só que amigo, eu sou artista. Antes eu era invisível, agora eu sou sapato e revista. Mas cê falou que eu era narcisista. Tudo afastado de caralho. Ó, 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 bom o caralho. Mas cê falou que eu era narcisista. Narcisista, eu não trago uma escolta. Cê sofoca no seu próprio talento, esquece da cultura que cresce em volta. Ó, eu não preciso ser isso, por isso mesmo eu tô bom. Eu sou narcisista como Playboy Cari, até porque eu me supero em todo som. A cultura, ela cresce em volta, porque eu sei que eu sou um adubo. Ela cresce em volta de mim, porque eu sou a árvore e ele é o fruto. Cê entendeu que tudo que eu rimo tem início, tem meio e tem fim. Já que você tá se achando demais, é a praga que eu tiro do jardim. Eu não sou praga, ou, eu não saí do jardim. Saí de um jardim de MC. Querem minha cabeça, isso é planta contra os zumbis. Cê falou que eu era uma praga maldita mesmo, porque eu tô no coro. Vim, chamei até de Moisés, eu chutei sua cabeça. Seu nome é bezerro de ouro. É bezerro de ouro, só que cê sabe que minha vida é um tesouro. Eu não sou bezerro, eu sou bambata, então é o cordão que é de ouro. Porque eu sou dessa poeira. Cê sabe, o verso cê não curte, é planta versus zumbi. E essa MC que eu vi que é lá do Facebook. Nossa, mas o que que teve a ver se eu não trouxe suas rugas? Eu não quero ter ouro, eu quero ter praça. Pois sei que o ouro enferruja. Cê tem ouro na sua cintura. Então me chamei até de Van Damme. O ouro tá no meu coração e a minha disposição dentro do tatame. Dentro do tatame, só que pra mim você mandou mal. O ouro não tá na minha cintura, ele é um cordão que é ancestral. Cê falou que não tá entendendo, porque pra mim você deu falha. Eu te explico a minha rima depois de acabar e eu vencer essa batalha. Aí, família, barulho pra essa batalha. Terceiro! 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 Aí, pedi o terceiro, bota a mão pra cima, família. É isso mesmo, papo reto. Aí, vem com nós, é drill? Ah, eu amo drill. Puxa um de drill aí. Só falar mate esse cara no drill, certo? Ué! Ué! Pode puxar? Pode, tá puxando? Ó! Ó! Desde o moleque, desde o moleque, essa é o meu sonho, puta que vai ir. Mate esse cara no drill. Vem, mate esse cara no drill. Ô! Sabe, moleque, desde o moleque, essa é o meu sonho, puta que pariu. Mate esse cara no drill. Vem, mate esse cara no drill. Vem, vem, ô! Ô! Bota ele, caralho! Isso tem esse caralho! Isso tem esse caralho! Pô, 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 rá! Meu irmão, eu me sinto um pouco sensorial. Só que quando eu rimo, eu quero um pouco mais abissal. Toda vez que eu rimo, é em cima desse instrumental. Território não é meu, mas vai ser seu funeral. Não é o meu funeral, claro que você se sente como um peixe abissal. Sua batalha elementou o rap, ou seja, sou um monstro elemental. Você falou que isso era merda, era adubo, não entendeu, tá de rosca. Você não é adubo, você é uma merda, você tem que aqui gira em torno de moscas. Claro que não, meu amigo. Olha o que você tá falando. Na batalha, coisa feia, você tá dissimulando. Você falou que eu sou merda, só que isso não é um fato. Você que é merda, depois eu te piso e fica debaixo dos sapatos. Ela é igual exame de pezes, porque ela é fiote. Se é o cocô que saiu da arena, eu pego sua cabeça e boto em um pote. Dá pra entender, porque você não guimou, nem encaixou nesse drill. Isso aqui é quebrada, sua cabeça é igual um boot, eu penduro no fio. Para de graça, pendura no fio. Só que pra mim você não é um prêmio. Minha cabeça não vai em um pote, minha cabeça ela está a prêmio. Só que você sabe que eu rimo pro som sagrado. Não existe nenhum machado que é tão afiado. Tem um microfone e tem um MC que pra matar esse sujeito homem. Seu nome é recompensa, por isso eu tô na fila. Sai da minha frente e a recompensa vai ser a folhinha. Vai ser a folhinha, só que ela você não vai conseguir. Porque eu tô tipo uma muralha. O nome da sua muralha vai ser Vic V. Existe um microfone, aqui cê mandou mal. Não tem fio do microfone, só da minha corda vocal. Essa rima é do Facebook, você pegou do Yahoo. Você falou que gosta de me responder, mas esse que é o problema. Você é igual César, seu egoeta gigante, que cê vai morrer dentro da sua própria arena. Aê família, barulho pra batalha. É isso, cê arrastar, bota na rima. Diferentemente, quem começou foi Vic V, que achou que foi ela, faz barulho e mão pra cima. Diferentemente, meu parceiro Niuvi, barulho e mão pra cima. Vic V, próxima fase, anunciado. Vic V, próxima fase. Isso, cê arrastar. É nóis.